Você acha realmente que Bolsonaro tem peito para baixar o decreto? Você acha que Bolsonaro tem peito para levar à frente uma ditadura? Você acha que Bolsonaro tem peito em frente à CPI, de baixar esse decreto e autorizar que todas as pessoas vão para a rua? Com mais de 400 mil mortos pela Covid? Você acha que Bolsonaro seria tão louco assim, mais do que ele é? Mais do que o pleonasmo que ele vem falando, que o açúcar é branco, que a noite é escura? E Bolsonaro? Bolsonaro é Bolsonaro. Bolsonaro é bozo. Bolsonaro é estúpido. Bolsonaro é tolo. Bolsonaro é ditador. Já Bolsonaro, que você gosta de falar de pleonasmo, vamos usar esse pleonasmo para você também? Se você gostou do vídeo, se você está gostando, deixe o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like maroto, e de compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Se você é contra Bolsonaro, se inscreva no canal. Se você é contra Bolsonaro, contra esse patife que está aí, se inscreva no canal, deixe o seu like. E vamos batalhar por uma democracia de verdade, por um país justo, por um país para todos. Bolsonaro fala de corrupção, fala de emprego. Por que Bolsonaro não dá o exemplo? Por que ele não cria milhões e milhões de empregos? Por que Bolsonaro não é honesto? Por que Bolsonaro, junto com seus filhos, desviando cheque, tem a tal da Miché, seu filho Bolsonaro aí, Carlos Eduardo, o Carluxo, que vive comprando mansão em Brasília de 6 milhões de reais, o pai da rachadinha, o pai da fake news. Por que Bolsonaro, você não dá o exemplo? Por que você não faz tudo bonitinho? Em vez de você ficar chantageando a nação, em vez de você ficar fazendo tumulto, em vez de você ficar queixando das coisas, por que você não cria emprego? Por que você não usa máscara? Por que você não toma vacina? Dê exemplo para as pessoas. Pare com essa ladainha, com esse diz que me diz, com essas ameaças. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. A nação brasileira precisa de pessoas que trabalham, não pequeno ruído, não bicho preguiça, não falastrão. Vai trabalhar. Você foi eleito para trabalhar. Não para ficar falando um monte de coisa, ficar ameaçando. É isso aí. Então fala, Bolsonaro. Fala aí a tua ameaça. Os teus plionasmo. Por que você não cria emprego? Por que você não faz o que você fica falando e culpando a esquerda? Vamos ouvir um pouco esse palastrão aí. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até, para quem estudou, no meu tempo, seria a figura do plionasmo abusivo. O leite é branco, o café é preto, o açúcar, o açúcar é doce. E esse decreto? O artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares estão aqui, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte? De onde nasceu isso? De onde nasceu essa excrescência para dar poderes a governadores e prefeitos em nos prender dentro de casa, nos condenar à miséria, roubar milhões de empregos, levar famílias ao desespero por não poder trabalhar, por não poder se locomover. e alguns até quando procuram como se confortar, são proibidos de ir na igreja ou num templo. Pastores e padres passaram a ser vilões no Brasil. Estamos assistindo cenas de pessoas sem presa em praça pública, mulheres sendo algemadas e ninguém fala nada, nossa imprensa. Homens sendo proibidos de para a praia como um decreto de um prefeito da Costa Verde proibindo que a família saia de lancha na Baía de Angra. O que é isso? Onde nós estamos? Cadê a nossa liberdade? Cadê os meios de comunicação e não colaborar para denunciar isso? Vocês repararam que para a esquerda está tudo bem? O desemprego a miséria é terreno fértil para ditaduras. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar ele será cumprido com todas as forças que todos os meus ministros têm e não será contestado esse decreto. Não ousem contestar. Quem quer que seja? Sei que o Legislativo não contestará. afinal de contas vocês fizeram a Constituição de 88. Ali está a alma do povo brasileiro. É isso aí meu amigo e minha amiga do canal Jorge Montiel sem fronteiras. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like não se inscreveu no canal não compartilhou o vídeo não ativou o sininho faça isso agora faça isso por um país melhor por um país mais justo vamos crescer juntos e vamos lutar pela democracia. Meus amigos e minhas amigas eu sou professor eu sou poeta eu sou escritor e conto com vocês pra gente fazer um grande manifesto literário pra gente reivindicar os nossos direitos reivindicar o direito à arte o direito à cultura o direito ao lazer o direito a um prato de comida o direito a uma roupa o direito ao sucesso não podemos mais esperar não podemos mais esperar por mais 500 mil anos dois mil anos e as coisas não acontecem nós temos que fazer alguma coisa vamos lutar por um país mais justo um país que reconheça o seu cidadão não um país que mata o seu cidadão que mata matou mais de quatrocentas mil vidas isso é um genocídio não podemos mais deixar que pessoas como Bolsonaro assumam o poder não podemos deixar esses crápulas tomar conta de toda uma nação mais de 200 milhões de brasileiros sendo dominado por um presidente que não tem noção nenhuma do que é governar um país meus amigos um abraço e até mais até um próximo vídeo vamos com Deus améns